Boa tarde família, beleza? Aqui é o Alex, venho hoje trazer um vídeo bacana pra vocês, estou aqui com minha máquina com Windows 7, estou aqui no meu canal AlexDF e vários vídeos vlog, clica aí, se inscreva em meu canal, beleza? Sem perca de tempo, vamos para o vídeo, quero ensinar aqui como você colocar aquela sombra no ponteiro do mouse, tá? Você pode estar deixando a velocidade do mouse padrão, lento ou rápido, beleza? Então se você perca de tempo, você vai clicar no menu iniciar, vai digitar aqui mouse, que apareceu aqui, beleza? Tem várias funções aqui, vamos começar por ponteiro, cara, você clica aqui, eu vou escolher um aqui top, esse aqui preto, extra grande, vou aplicar, você pode ver que está branquinho, né? Escolhi um extra grande, um preto, já mudou aqui, beleza? Ativar embaixo aqui, ativar a sombra do ponteiro, então, permitir que temas alterem ponteiro do mouse, não, deixa esse aqui de cima, ativar a sombra do ponteiro, aplica, beleza? Ó, vem aqui em opções de ponteiro, selecione uma velocidade de ponteiro, você vem aqui, ó, puxa pra rápido, lembrando, cara, que é um gosto seu, beleza? Se você colocar aqui em lenta, tá? Bicho, vou ficar ruim, né? Então, eu, particularmente, gosto desse aqui, ó, rápida, aplica, espera, pra isso, cara. Velocidade, ou seja, visibilidade, você vem aqui, ó, e eu mesmo coloquei esse aqui, ó, longa, olha só, ó, seguindo o mouse aí, ó, então, cara, esse é o vídeo, beleza? Se na sua máquina estiver aqui, ó, esses quadradinhos que estiver desmarcado, pode marcar, beleza? Aprimorar a precisão de ponteiro, pode marcar, beleza? Esse é o vídeo, não tem erro, cara, não tem erro. Deixa seu like, comenta, é nóis que tá.